Fala galera, beleza? Eu sou o Leandro, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu tô aqui com o HY300 Megcubic. Pessoal, já faz um tempo já que eu não faço vídeo com esse projetorzinho aqui, esse mini projetor top. Já tô quase um ano com ele, pessoal. Já já eu faço um ano com esse bebezinho aqui, ó. E nunca me deu nenhum problema. O único problema que deu foi que ele teve uma queda há um tempo atrás, há uns três meses atrás. E nessa queda, ele perdeu o foco. Ele perdeu o foco não, ele perdeu o Keystone, né, na verdade. O Keystone, aquele Keystone automático, que ele mexe lá automaticamente o quadro, né? Ele não deixa ficar torta a tela. E ele perdeu isso daí, então tem que fazer sempre manual. E eu vou mostrar pra vocês também. Já já eu vou ligar ele. E mostrar pra vocês aí, nesse um ano aí de uso, quase um ano, né, pra vocês verem como é que ele tá. Pode ver, ó, que ele é todo articulado, tá no meu HY300. Por que ele tá todo limpinho assim, ó? Eu uso o assoprador nele, quando eu uso, de vez em quando. Mas faz tempo que eu não uso, por quê? Porque a tática que eu uso é essa. Eu acabei de usar, eu pego... E só guardo ele aqui, ó, entendeu? Eu deixo ele aqui em cima aqui da minha prateleira. Aqui em cima dessa prateleira aí, que vocês estão vendo. Fica bem aqui nesse meinho aqui, ó, ele. Eu uso ele... Agora eu tava usando ele todo dia pra fazer teste, pelo menos assistindo aí... Pelo menos assistindo um seriado, entendeu? Mas agora eu tô usando ele, tipo, uma vez por semana, todo final de semana, sábado e domingo. Agora mesmo eu vou assistir um filme, eu vou ligar e vou tá mostrando pra vocês. Ó, o controlinho dele, a pessoa pergunta por que o meu controle, ele funciona, eu aponto pra tela. Porque é um controle que ele é radiofrequência, entendeu, pessoal? É como se fosse, né, na verdade, o radiofrequência. Eu não sei dizer muito bem, como se fosse um mouse. Esse controlinho aqui, você não precisa tá apontando pra ele. Pelo menos o meu. Eu aponto pra lá e ele funciona normal. Entradinha HDMI, ó, tudo bonitinho. Tudo funciona aqui, pessoal, tudo funciona. Na descrição também tem um link de todos os vídeos que eu já fiz com ele, tá bom? Os vídeos tão bombando, dá uma olhadinha lá, pessoal. Tem bastante coisa boa pra vocês. Com esse projetor aqui que eu comprei até hoje, foi esse suporte aqui, ó, feito pra ele. Comprei no AliExpress, tá? Tem também o link aí do vídeo que eu fiz com ele. Fiz uma gambiarra aqui, ó. Coloquei o negocinho aqui da minha GoPro, ó. Que sai, que é articulado. Aí é só colocar de novo aqui, ó. E ele prende. Aí o que eu faço? Eu coloco ele aqui no tripé, ó. E uso ele assim, pessoal. Coloco ele aqui, ó. E uso ele assim. Fica no tripézinho bonitinho. Se eu for viajar esses dias, aí levei. E usei assim. Fui viajar não, né? Fui na casa de um primo meu aí. E usei ele assim. Ficou bem legal. Não tomba, não cai. Fica bem legal. Pra não cair, ó. Eu uso o articulado aqui pra cá. Pra ele ficar com o peso mais pra trás. E uso ele aqui, ó. Fica assim, entendeu? Pra ele não cair. Pra não dar o contrabalanço aqui com o tripé pequenininho. Até chegar o tripé que eu comprei. Porque meu tripé quebrou. Que eu tava usando. Não com ele. Mas quebrou porque... Enferrujou de ficar levando pra praia o tripé e quebrou. Mas é isso. Projetorzinho é top. Eu vou ligar ele pra vocês verem como é que tá. O somzinho dele é muito baixinho. Então o que eu faço? Eu ligo o meu som de bar. O som de bar que eu tenho é o som de bar da Tomate. Eu comprei meu som de bar no Shopping Galeria Pajé Brais. No último andar. Pra quem também tava querendo saber disso aí, tá bom? E vamos ligar ele agora. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou puxar a tela pra vocês aqui, ó. Vê como é que é? Essa daqui é a minha tela. É uma tela retrátil. Ela vai até lá embaixo, tá? Vou puxar aqui mais um pouquinho ela. Ó. Ela vem até aqui. Minha tela retrátil. Olha o tamanho dela. Ela tem aí mais de 100 polegadas. Mas ela é quadrada. Mas a intuição aqui é fazer uma projeção aí. No 16 por 9 que fala, né pessoal? Então aqui, ó. Eu vou colocar o projetor aqui em cima. Eu coloco nesse papel lá, ó. Ele vai ligar, ó. Vou apontar pra lá. Apertei uma vez, ó. Aí, ó. Ligou. Apertei uma vez e ele ligou. Eu vou fechar só um pinguinho a janela aqui, ó. Não tem precisão. Mas eu vou fechar só um pinguinho, tá? Aqui, eu dou um ajuste nele aqui. Deixa eu abaixar um pouquinho mais a câmera pra não pegar sombra. Aqui eu vou dar uma ajustadinha nele aqui, ó. É isso. Essa tela minha, galera. Eu comprei ela já faz já muitos anos, tá bom? Muitos anos que eu já comprei essa tela. Então é uma tela aí que... Não tem como nem tá indicando pra vocês porque... Aí, ó. E agora tá pedindo já o upgrade. Tá pedindo o upgrade. Vamos colocar o OK. Pediu o upgrade aqui, ó. E... Vamos colocar o OK aqui também. Não sei por quê, mas deve ser porque tava pedindo o upgrade. Coloca pra baixo aqui, ó. Upgrade. Ó. Download. Galera, assim que eu liguei, ó. Começou a fazer o upgrade da nova atualização, como tá ali, ó. Da nova versão. Então aqui, ele já tá quase finalizando já o download, ó. 235 MB. Vamos ver o que vai vir de novo. Espero que ele não delete os meus canais, né. Que eu coloquei o IPTV, Netflix. Coloquei um monte de coisa aí. Espero que ele não delete nada aí, né. Tem bastante coisa que eu coloquei. Espero que não delete nada. E o Wi-Fi tá pegando super bem também, ó. O projetor tá lá. O negócio do Wi-Fi tá ali. É um aparelhinho muito top. Muita gente aí tá tendo relato de muito problema, que tá tendo mancha. Pessoal, graças a Deus que o meu até hoje não deu nenhuma mancha. O único problema do meu, como eu falei no começo do vídeo, foi que ele caiu. E ele deu erro no Keystone. Mas quem sabe dessa atualização aí, né. Se ele não melhora o erro de Keystone. Vamos ver agora. Assim que ele fizer a atualização, eu vou mostrar pra vocês aí, ó. Vamos arrumar esse tamanho da tela aí, ó. Que é no Keystone, né. Vou arrumar o Keystone manual. Isso aqui, na verdade, nada mais é que o zoom, né. Vamos tirar o zoom dele aí também. Ó, ele tá quase terminando aqui, ó. 219. Tá quase terminando. Aí, ó. Upgrade concluído. Upgrade concluído. Prontinho. O upgrade concluído. Aí, ó. A tela tá zoada, né. A gente vem pra cá, ó. Em configurações. Vem aqui, ó. Em projeção. Ali. Projeção. Pode ver que eu aponto sempre pra tela. Vou pôr aí no zoom. Aí, o zoom. A gente vai dar aquela diminuída no zoom. Tentar chegar aí no tamanho da tela. Aqui, eu dou uma ajeitadinha só aqui no projetor, ó. Vou diminuir mais um pouquinho o zoom, né. Aí, ó. Não tá bom o tamanho dessa tela, pessoal? Tá bom, né. Aqui a gente dá um voltar. Vamos dar um voltar. E aqui a gente vai no Keystone. Tá vendo? Ó. Keystone automático. Tá vendo? Ele tá no manual. Se eu apertar aqui, ele vai no automático. Vamos ver. Ó. Aí, ó. Ó o automático como é que fica. Ficou até melhor, tá, galera? Ficou até melhor que o normal aí. Porque ele não tava... O meu Keystone não tava aí arrumando certo. Tava bem zoado. Mas, ó. O Keystone manual, ele tá melhor do que o automático, ó. Então, eu vou deixar no manual. Tá vendo? Ó. Correção de Keystone manual. A gente vai colocar aqui, ó. Então, a gente vai arrumar as pontas. A gente vai pra essa ponta aqui primeiro. Vamos baixar. Ó. Tô baixando o Keystone manual aqui, arrumar a tela, né. Nesse aqui, a gente vai colocar um pouquinho pra cá. Tá bom? O de baixo, tá bom? E esse aqui, a gente vai colocar pra baixo. Ó, pessoal. Não tô apontando pra lá. Tô apontando pra tela. Tá bom? Ficou boa a tela, galera? Não ficou. Esse aqui, ó. Tem que ir um pouquinho pra cima aqui, ó. Agora, eu acho que ficou bom, hein. Esse aqui, mais pra cá um pouco pra abrir mais. Olha aí. Olha a tela como ficou top. Acho que tá ótimo agora. Mais pra cá um pouquinho. Olha a tela como ficou top. E agora, a gente volta na casinha lá. Olha isso, pessoal. Entendeu? O foco, a gente ajusta o foco ali em cima, mas não tem precisão no momento. Olha só se eu colocar tudo escuro. Olha o tamanho da tela. Olha o tamanho dessa tela. Não tem nem uma mancha. Cadê a mancha? Não tem nem uma mancha na minha tela. Nem uma manchinha. Aí, ó. Vamos abrir o Netflix? Abrir o Netflix. Eu não vou colocar pra rodar nada hoje aqui, porque toda vez que eu gravo um vídeo, eu não sei porquê, mas o YouTube, ele tá me bloqueando em todos os vídeos que eu posto. Aí tem que ficar editando tudo de novos vídeos, entendeu? Ou então fazendo corte nos vídeos, coisas que eu falei importantes. Tem que fazer corte. Então, eu não vou ficar colocando nada aqui, entendeu? Aí, ó. Abriu. Vamos colocar aqui Leandro. Aí, ó. Olha que top. Olha essa tela que top. Olha isso aqui. Entendeu? Vou colocar naquele aplicativo que vocês querem ver. Aqui, ó. Aplicativo aqui, galera. Vou colocar nele. Então, vamos colocar na TV. Tudo ligado no Wi-Fi, tá, galera? Aí ele fala no Wi-Fi, tá, galera? Aí ele fala pra aguardar um tempinho, pra ele tá baixando os canais, né? Aí, ó. Todos os canais. Tudo funcionando. Vamos assistir Globo. Se eu clicar mais uma vez, ó. Ele abre a tela gigante. Aí, ó. E tem gente que fala que esse projetorzinho não presta. Olha isso, pessoal. Olha isso aqui. Olha só isso daqui. Uma tela no quarto. Entendeu? Olha isso aqui. Quero mais o quê? Eu passei... Eu cheguei o ano novo. Mais ou menos aí, três horas da manhã em casa. Liguei o projetorzinho. Fiquei assistindo o filme até pegar no sono. Eu acordei no dia seguinte, quase meio dia, com o projetor ligado. Entendeu? Ele parou automaticamente, mas ficou ligado a tela. Aí, ó. Olha que top isso. Muito top. Vamos voltar aqui tudo. Muito top, galera. Aí, ó. Aí aqui eu posso escolher filmes. Ó, tem filme aqui pra tudo, ó. Tudo funcionando, ó, tá? Tudo funciona. Séries. Olha lá, ó. Séries. Tudo, galera. Tudo funciona. Globoplay, Netflix. Ó, se eu clicar aqui na Netflix, ó. Aparece todos os seriados da Netflix. Tudo funciona. Eu não vou colocar porque o YouTube bloqueia. Então, pessoal. Isso aqui é muito top. Deixa eu deixar aqui o anúncio ambiente. Aí, ó. Mesmo no ambiente controlado, com a luz ali, a meia ali, ó. Ó. Ele funciona clarinho. Mas é um projetor, é um mini projetor de entrada. Só tem 200 ANSI lumens. Entendeu? Não cai nessas ideias aí. Ele é o Full HD de 200 ANSI lumens. Entendeu? 720p. Não é nem 1080p. Mas é um Full HD. Ele suporta 4K. Apenas isso, nada mais. Então, galera. Esse daqui é o meu projetorzinho. Já fiz a atualização pra vocês. Mostrei tudo. Quase um ano aí de uso. Oito meses, dez de uso. Tudo funcionando ok. É um projetorzinho que eu super indico. Super indico pra vocês. Se vocês forem na galeria Pagé Braz, ano 25 de março, ele vai sair na faixa de 600 reais. Se comprar fora do Brasil, no AliExpress, vai sair praticamente o mesmo valor. Por causa daquela taxa do amor. Que é a taxa remessa conforme. E se vocês comprarem no Amazon, vocês vão pagar na faixa de uns 450, 380. 450, mas vamos dizer. Mas vocês já pagam já com o frete. Entendeu? Então, vale muito a pena vocês comprarem no Amazon. Tem várias marcas. Salange, HY300. É tudo a mesma coisa, tá pessoal? Tudo o mesmo aparelho. Só mudam o nome. Eles compram tudo no mesmo fabricante. E só colocam lá o nome. Lá só ia laser. Ou colocam o nome lá estampado em cima. Mas é tudo o mesmo aparelhinho. Galera, o aparelho é muito top. Não tem nada a se dizer dele. Então pessoal, já mete aquele dedo no like para ajudar a gente a crescer. Beleza? Se inscreve no canal. E o like ajuda muito ao YouTube entregar o meu vídeo para outras pessoas. Entendeu? Que precisa ver esse vídeo também. Que o aparelho é top e funciona. Então, fiquem com Deus e um ótimo final de semana para todos vocês.